Sérgio Amaral, direto de Brasília, com as primeiras informações e daqui a pouco o nosso Fábio Panuzzo, no Túnel do Tempo, no Congresso Brasileiro, onde o Temer vai ser empossado definitivamente presidente da República. Daqui a pouco o Fábio Panuzzo com mais informações. Sérgio, boa tarde. Boa tarde, Datena. Deu o que todo mundo esperava, né, Datena? Há vários meses a gente vem conversando aqui, a possibilidade da presidente escapar do impedimento era praticamente nenhuma, como acabou se verificando, né, 61 votos dos 81 senadores, isso aí significa, Datena, 75,3% do total de senadores, quer dizer, muito próximo até percentualmente do que foi decidido lá na Câmara, quando 367 dos 513 deputados votaram a favor do impeachment, ali ele dava 71,5%. Quer dizer, três quartos do Parlamento, do Congresso Nacional, votaram pelo afastamento da presidente Dilma Rousseff. Seria contrassenso, de repente, a Dilma perder a presidência da República por crimes que cometeu? Não são crimes comuns, né, são crimes de ordem política. Ela não é um crime comum, é crime da pedalada fiscal. Seria uma incongruência, de repente, ela manter os direitos políticos depois com a votação que foi feita subsequentemente ou não? Isso é uma coisa normal também. Olha, Datena, acho que não é normal, não. Eu não sou jurista, tá? Estou falando como jornalista, observador da cena política há muitos anos, conheço alguma coisa, trabalhei no Supremo Tribunal Federal. E a Constituição é muito clara, a Constituição, quando fala do impeachment, ela vincula impeachment à perda dos direitos políticos. Agora, é clara para a gente, né? Vai ver aí o que o pessoal do direito, os políticos... Olha, o Sérgio, eu não entendo nada de política. Interpretação é que vale. Eu também não entendo nada de política, tanto que resolvi desistir a candidatura política aqui em São Paulo, e não entendo nada de política, tanto que não participo de cobertura política aqui na PAND, não sou convidado e nem participo, mas uma coisa é óbvia, uma coisa que parece mais ou menos comum. Se você comete um crime, por causa desse crime, você não pode ser considerado elegível. Seria uma coisa mais ou menos óbvia. Então, fizeram uma média desgraçada aí. Essa é a grande realidade. Isso aí, estou falando como bobão. Eu que sou bobão, não entendo nada de política. Mas já que perdeu a presidência da República, teria que ser inelegível, pelo menos por oito anos. Isso, você que conhece muito de política e trabalhou durante muito tempo aí no Supremo, fazendo cobertura, é um dos repórteres mais brilhantes, eu deixei para você dizer isso. Mas qualquer um no centro da cidade, do engraxate ao médico, ao policial, todo mundo pensa da seguinte forma. Como até cometer um crime, você não comete um crime pela metade e não paga pela metade. E você paga pelo crime inteiro. Seria uma coisa mais ou menos óbvia, foi aquela famosa média que fizeram, aliás, fazem muito em Brasília. O Fábio Panuzio está no local onde o Temer vai assumir a presidência da República. O Sérgio volta já já. Pois não.